Na categoria livre 125, podemos dizer que praticamente não houve história, já que dada a partida foi Rui Coimbra quem de imediato tomou a liderança, limitando-se depois, aos poucos, a aumentar a distância para a concorrência e para, sensivelmente, a meio da prova, estar simplesmente a gerir o andamento sem grandes pressões ou preocupações. O piloto foi, sem margem para dúvidas, o mais eficaz em Braga, leva a taça de Portugal para casa sem qualquer tipo de contestação. É sempre complicado quando se trata de uma taça de Portugal, mas com alguma sorte, com as ultrapassagens dos pilotos, consegui ganhar alguma distância e assim manter e ir até ao final com uma vantagem que foi satisfatória. Foi uma prova onde o calor foi um inimigo? Não, eu sou do Algarve, já estou habitado ao calor, por isso, quanto mais calor, melhor. Até que o nosso chassi anda bem com o calor, por isso não houve problemas com o calor. Uma taça de Portugal para o sul do país, Renato Ferreira foi o segundo classificado, se bem que teve alguns problemas para ultrapassar David Saraiva, que efetuou um autêntico bloqueio à concorrência. No entanto, o David acabaria por desistir, dando a possibilidade a Renato Ferreira de subir ao segundo lugar do pódio, a terceira posição coube a Elias Barros.